Carro Mendes agora aqui na Chevrolet Metro Norte, a maior concessionária da Chevrolet do sul do Brasil. Afinal de contas, a Metro Norte tem as melhores ofertas para você, tanto na Liga Zero Kilômetro, com preços, promoções, taxas e condições imperdíveis, quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Chevrolet Metro Norte que eu trago o primeiro destaque. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você, aqui nos seminovos da Chevrolet Metro Norte, seminovos premium, esta super oferta. Semana passada eram 10, agora são 5, apenas 5. Só tem 5 celtas, ele tem 1.0 completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas. O N2014, por 25.990, apenas 25.990, mas atenção, são só 5 unidades, apenas 5 unidades para quem ligar primeiro e reservar através do WhatsApp que está na sua tela. Então não perde tempo, são 5 celtas, ele tem 1.0 completo. O N2014, seminovos premium da Chevrolet Metro Norte. Por apenas 25.990, só 25.990. Agora olha só este Corsa, é um Corsa Hatch, motor 1.4 completo. O N2012, por 24.800. Eu disse, apenas 24.800, não dá para perder. Vale a pena você entrar em contato agora, através do WhatsApp que está na sua tela. Manda agora o WhatsApp e reserve já esta super oferta para você. De novo, vale a pena você aproveitar. São apenas 5 unidades, só tem 5 celtas, ele tem 1.0 completo. O ano dele é 2014, bem calçado de pneus. Ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas por 25.990, eu disse. Apenas 25.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e aproveite esta super oferta que a Chevrolet Metro Norte está oferecendo para você. Não perde tempo, mais uma super oferta. Vou engajar, este é 1.6, é o Delucite. Ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2013, por 31.490. Apenas 31.490. Só 31.490. Agora para fechar as ofertas dos semi-novos prêmios da Chevrolet Metro Norte, eu volto a frisar. São apenas 5 unidades. São 5 celtas da NT 1.0 completo. O ano dele é 2014, ele é com ar, direção, vidros e travas elétricas numa super oferta. Não dá para perder. Apenas 25.990. Só 25.990. Mas é para quem mandar agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp manda agora e reserve uma unidade para você. São apenas 5 celtas. Ele tem 1.0 completo. O ano é 2014, por 25.990. Apenas 25.990. Então quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Vem para cá. Vem para a Chevrolet Metro Norte. Afinal de contas, a Metro Norte é a maior concessionária de Chevrolet do Sul do Brasil. E tem as melhores ofertas esperando por você.